Vamo jogar. Doutor em Waves. Eu achei ela tão bonita. Mas acho que não vou ter tiro porque não to jogando. Ai, pera. Tô com o chat errado. Uhum. Obrigada, Pats, pelos três. Seria muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. Até quem tá jogando não tem pull. Ué... Como não? O jogo não dá pull? Não tá dando? Não são. Uau, Pupi. Ahn. É, eu também acho que falar que não tem tiro é doideira, não. Vem, vim, 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 vim. Vim, vim, vim. Não, não tiro sim. Entendi. Entendi. Outra coisa... É que eu achei o nome de alguns personagens do jogo muito difícil de falar. Isso é uma dificuldade que eu já reclamei sobre o Star Rail também. É que são nomes muito chineses e é muito difícil de falar. Isso não é algo ruim, sabe? É só muito difícil de falar. É muito difícil de lembrar o nome dos bonecos. Eu achei muito difícil, pelo menos. Eu me perco todinha. Não lembro de nenhum nome. Eu decido que a maré trará. Eu não sei se com vocês é assim também. É o nome de Shenzhou. Eu e Paula, tudo bem? O nome é... É muito parecido. Eu lembro de boa. Ah, eu não lembro. Eu sou muito perdida com o nome em chinês. Muito perdida. Eu também, Shenzhou. Eu também, Shenzhou. Acho que tem muito isso, né? De ter uns significados muito legais. Mas sei lá. Pra gente aqui do Brasil são nomes muito difíceis. E por exemplo, Jingyuan não é um nome difícil. O problema é que tem quatro personagens com o prefixo Jingy. Sabe? E aí eu fico completamente perdida. Muito perdida. Pela forma que eles lançaram claramente só que nem o público asiático? Ah, não sei. Acho que não. Não é verdade? É, mas aí eu tô comparando com o Terium Aves, entendeu? Os nomes chineses são muito difíceis de decorar. São bem complicados de decorar. É um Yasu, né? Eu acho no Star Trek mais complicado que o Terium Aves. Sério? Eu não acho, não. Eu achei bem de boa. Até porque no Star Rail é mais só naquela parte ali de Shenzhou, né? Ah! O Star Rail mais simples. Sim, sim. Sim, sim, sim. Eu acho que como o Terium Aves deve ser tipo um mundo todo baseado meio que... meio que na China, digamos assim. Acho que todo mundo deve ter aquele nome, entendeu? No Star Rail não. Aquela nação tem pessoas com aquele nome, né? Tão com o nome da China. Hum, acho que ele é muito difícil. Não é difícil. Muito difícil. Não sei. Eu não sei como é o nome dela. É assim? É a menina do fogo. É de xixia. Eu vou guardar ali porque eu vou terminar de comer. 30 segundos para a liberação das tropas. Cadê o moço? Nossa. A Kim Kê, eu chamo ela de Kim Kê. Eu provavelmente falo os nomes tudo errado. Mas assim, nada de desrespeito. É só que eu não sei falar mesmo. Eu não sei como é que tu fala. O invocador foi reconectado. Pronto. Vamos jogar. Ai, meu Deus do nada. Um Ablar. Calma, calma. Espera aí, pô. Estou meio apressado. Estou terminando de mastigar. Deve ter uma margem aqui. Eu falo abrasileirado mesmo. Ah, perdão. Ai, meu suquinho de maracujil. Já tem até um bão. É a Kiki e a Titi, né? Eu falo Kiki. Oi, Felipe. O ping do Terry Wave está em 216 cravado aqui. Mas está ruim assim? Aqui é King. Eu falo que é King e não Cotin. Cotin? Meu Deus. Eu falo que é King. Fala, mulher. Doindeira. Como assim não é que é King? Tem uma Colops que está chamada Kiki. Que bonitinho. Cara, eu vou pra frente aqui se ele quiser. Oi, não de luz. Calma. 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 Gente, meu suquinho de maracujil é uma delícia. Cochin. Não. Não! Fechou. Tá bom. O Lord, você está ok aqui? O meu tá, amiga. Tô tranquilo. Não é o Luxo de carry? É o Luxo APC, sim. Secadinho, né? Sempre existe outras ondas. Um aliado foi eliminado. Fazer um bocadinho. Sempre existe outra onda. Fazer um bocadinho. Eu tenho Exauch ainda. Móa Caraca, você não é Minion Eu vou ter a chance até o ZZ lançar e eu dropo Eu acho que eu nem Tá fazendo um Hellen pra Nami? Nem lembro nesse item Eu não sei nem se tem que fazer esse item de primeiro item também Não sei se dá não Ele é tão uma delícia Ah, eu não sou muito fã de item passivo, né? E aí, Bruninho Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Tentei. Meu mouse tá meio estranho. Deixa eu guardar aqui. Eu não gosto disso não. Não gosto disso. Ainda bem que a Luxon tava aqui. Ainda bem. Os vezes eu devo testar, mas não curti nenhum boneco do lançamento. Entendi. Geraldo, tudo bem? Oi, Yuri. Nossa, ele tá putaço aqui, né? Ele é meio inocente, né? Meio inocente, não? Ela também? Qual tinta você usa no cabelo? Eu não uso a tinta específica não, amiga. O meu cabeleireiro, ele é colorista. E aí ele prepara exatamente o tom que eu quero com a tinta que ele tem. Então eu não uso algo específico. Por exemplo, a cor 2 da marca tal, entendeu? Ele faz a cor que eu quero exatamente do jeito que eu quero. no momento. Espera aí. Rosa e iogurte? Então, mas aí às vezes é rosa e iogurte, às vezes é mais roxo, entendeu? Depende. Nem sempre tem a mesma tonalidade. Às vezes eu mudo. E aí Eu veerei. O aliado foi eliminado. Vamos? Tá bom! Então não vamos. O inimigo foi eliminado. Então não vamos. O aliado foi eliminado. Eu já vejo isso, ó. O que é isso? ela já fechou né fechou oi e ela deve estar em cima não e ela precisará bote é sim eu não gosto de gengin não foi com a cara do jogo não sou muito fã dos jogos da rua em geral mas eu amei os zzz por causa da gameplay eu curto a estética urbana futurista ah eu gosto muito dessa estética também eu até falando nesse negócio que eu tinha dito pro tios de que eu dei um exemplo da estética do zzz é aquela estética da skin da briar dos demônios urbanos um bagulho assim e tem muito essa estética ai que não é perfeito a gente amou jogar e aí Ai, mulher Ai, mamãe Essas duas aqui, viu? Essas duas aqui. Elas devem estar com ódio do Master E. Ah, vem no bot, fica puxando a wave, feito louca. Vem jogar na bot lane com dois bonecos que não estão colocados no chão. Tem que ser capado mesmo. Mano, era só elas não puxarem a wave. E aí, menino da luz, tudo bem? Era só elas não puxarem a wave. Se elas não puxassem a wave, elas não iam ser gancadas o tempo todo. Mas elas ficam puxando a wave, feito louca. Guardando dentro do red do cara. Tem que ser campada mesmo. A Zyra já desistiu de ficar no bot. A Zyra já desistiu de ficar no bot. Fica puxando a wave. Ela quer o que com essa wave puxada? Que eu não tô entendendo. Ela já tá jogando no mid? Tem, lorado. Oi, plantinha. Tudo bem? O problema é que a menina do mid morreu, né? Ela tá 2 barra 4. Eu não sei o que é CDB. Não sei o que é isso, amiga. Perdão. Alex morreu de novo. Olha as blogueiras. Ah, não. Não vi. Tem muito tempo que eu não acompanho qualquer coisa do... Do feio, do Edo, amiga. Muito tempo mesmo. Eu parei de acompanhar o conteúdo deles. Muito tempo que eu não vejo nada. SBT? Não, eu não vi. Também não curto, não, na escorrida das blogueiras. Eles cresceram e falaram mal de aí que você veste mal, gente. Eles são os ricos que se vestem mal, mas eles se vestem daquele jeito de falar aposta, hein, amiga? Isso é óbvio. E a Polion, tudo bem? Pô, isso é nítido, né? E sei lá, não falar mal da roupa dos outros é tão foda-se. Eu não jogo seus likes, amiga. Esse tom tá muito fofo em ti. Eu acho que foi o melhor tom do rosa até agora. Sim. Esse rosa é o melhor rosa. Esse rosa mais quente. É que antes o Elias usava um tom muito frio. E aí eu pedi pra ele deixar um tom mais quente. E eu gosto muito mais assim. Muito difícil de manter? Não. O intuito dele ser vestido daquele é justamente chamar atenção. Dá pra ajudar ele, não? Não, 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 não. Eu acho que ainda não é a minha coisa. Brrrrra! 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 Tem o cabelo rosa há quanto tempo? Em dezembro vai fazer dois anos. Vou estar chamando o marco hoje em pó, hein? Mentira, tá tão bom. Ai, mulher. Eu prefiro ouvir essa música aqui, ó. É muito mais legal. Deixa eu te mostrar. Essa aqui ó, bem melhor do que o álbum da Bilhão. Se Joe Enzo não te quis, tem quem queira. Perdeu, se tinha bobeira. Perdeu, se tinha bobeira do compromisso. De meter na relação. Da moral pra vacilão. Gaiola, eu trocou. Você conhece a VEG? Sei quem ela é. Vou ver com o sentimento, então. Desce, 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 desce com tesão. Senta, senta, senta. Vai travando a bucetinha. Senta, desfica dividida. Opo, potaria. Vem curtir a vida, então. Desce, 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 desce com tesão. Senta, senta, senta. Vai travando a bucetinha. Senta, desfica dividida. Troca, mofo, potaria. Vem curtir a vida, então. Muito melhor do que o álbum da Bilhão. Inteiro. Não é nenhuma parte, não. É o álbum dela toda. Muito mais foda. Caralho, dano disso! Esse Master é muito ruim. O técnico do PC ontem falou pra mim que o Endoson Center não presta, mas não presta mesmo, não. Eu não posso ir pra frente, por causa da parede. Eu não queria perder esse jogo. Sua torre foi destruída. Mas acho que a gente vai perder. Eu não vou eliminar. Se você joga, não é ranked, é de sempre ser. Tem um Fiddle aqui, mano. Eu não vou ir, não. É foda. Não dá pra ir lá, não. Eu não vou ir, não. Eu não vou ir, não. Mulher Tassaire, ela só não é ruim, porque ela é uma só. Algum boneco que você ama ir contra de Nami? Cara, é legal jogar contra a Brown. Mas ele countera a Nami, mas eu gosto. Não, não precisa, não precisa. Não, não precisa, não precisa. Joga na base, hein. Joga na base, joga de boa. Não me encontra pai aqui. Não, isso aí é loucura. Não, além de ser masoquismo, é desnecessário, né? Não tem necessidade. Vamos dar conflito na hora de matar o PC e você precisa de um pendrive e um CD de backup e cruzes. Nossa, ele me explicou. Parece que eu, tá vendo? Oi, Barney. Oi, Barney. Boa. Eu também, eu só vou pro 11 quando eu for obrigada. Até lá. Não tem pra quem mudar, o 10 tá aí funcionando normal. Não tá aí, tranquilo. Eu também só saí do 7 quando eu fui obrigada? Pois é. Não tem pra quem instalar. Vou fazer um rally lá. O 10 vai ter atualização até o ano que vem ainda, né? Tá de bom. E na maioria das vezes, essas atualizações de sistema operacional servem mais pra bugar do que qualquer outra coisa. Convenhamos, né? Nossa, eu não. A Liz tá aí? Acho que tá. 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 Não tem pra quem entrar nessa jungle, eu só mudo quando o Windows mandar uma carta para minha casa me obrigando a baixar alguns. Obrigada pela pena pelos skins e serem muito bem vindos de volta, obrigada pelo seu apoio. Mas gente, o problema de usar o Windows sem suporte é a questão da segurança, basicamente. Ah, mas é que às vezes ele não tem compatibilidade com alguns jogos, os jogos andam bem mais bugados, eu acho que é mais para isso mesmo. O Vanguard mesmo é muito mais bugado no Windows 11 do que no 10. Eu lembro quando o 11 tinha acabado de lançar, tinha dois, três meses, o Couto baixou o 11 no PC dele e foi instalar o Valorant, foi instalar o Vanguard e ele nunca mais conseguiu ligar o computador dele. E como é uma roleta russa, eu provavelmente teria muitos problemas, eu prefiro não arriscar, sabe? O Vanguard é por causa do TPM? É. Uhum. Com certeza eu seria uma das felizadas a ter problema, então é melhor prevenir do que remediar. Vamos ficar no 10 mesmo. Essa Zaire, ela é ruim, viu? Com todo o respeito do mundo, claro. A gente vai matar ela ali. Mata ela, mata ela. É isso que ela vai subir, tá? É isso que ela eles usaram! Meizou o They each ten? Tio via espacalhão. Mas eu sei que a gente usa a aplicação de 210 de making, é assim, sempre olha o tião. Elefter e człowieysz que não weigh de certa. E bom como ela fez aí, olha o t驚�, O que é isso, mano? Tem que ajudar o Aphelios. O menino vai matar ele. O que é isso? Boa. Boa. A Syndra salvou o jogo, viu? O Aphelios jogou bem, mas a minha honra vai pra ela. Ganhando ou perdendo esse jogo. Ganhando ou perdendo. Muito bom, o cara é muito bom. O cara é muito bom. O cara é muito bom. O cara é muito bom, mano. Muito bom. Ele ganhou um jogo. Se não fosse esse cara fazendo o corpo ali comigo, na hora que eu chamei ela pra matar a Zyra, a gente ia perder esse jogo. Porque se dependesse dessa porra desse Mastery... Gente, rapidinho. Deixa eu não deixar um trato lá fora. É super rápido. Tchau. 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 pra postar o vídeo do Viego. Então, se vocês puderem ir lá engajar, eu sei que a gente tem duas publicidades, isso é um pouco anormal, a gente tem duas publicidades no mesmo dia, mas o que importa é que... É o que importa é ter a publicidade, entendeu? O que importa é estar aqui. Então, se vocês puderem ir lá engajar, eu fico muito, 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 muito agradecida. Tá bom? Vocês me deixariam muito feliz se vocês fossem lá. Vocês podem ir lá? Deixa eu pegar o link aqui para vocês, perfeitos. Cheias dos trabalhos, graças a Deus, amiga. Graças a Deus, muita coisa. E ainda virá mais. Graças a Deus, ainda virá mais. Gente, o vídeo tá perfeito. Eu roteirizei, eu editei o vídeo, ele tá maravilhoso. A edição do vídeo ficou incrível. E eu não estou dizendo isso porque eu mesma fiz, eu estou dizendo isso porque ficou bom mesmo. Eu normalmente, eu, né, não falo que as coisas que eu faço são boas. Mas, gente, a edição desse vídeo tá muito boa. Muito boa mesmo. Então, se vocês puderem ir lá... Se vocês puderem ir lá e engajar nas nossas duas publicidades, eu fico muito, 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 muito agradecida. Tá bom? Então, deixa eu só fazer o negocinho aqui bonitinho pra vocês. Se você não sabe onde é que é, é só você digitar a exclamação Publi1 pra publicidade do PC Game Pass, do Xbox PC Game Pass. Se vocês puderem ir lá engajar nessa também e na outra que foi postada hoje, que é a do Wild Rift. Tá bom? Vou deixar aqui no comando fixado qualquer coisa pra vocês. Tá? Os dois comandos, exclamação Publi e exclamação Publi2. Se vocês puderem... É só Publi. Exclamação Publi e exclamação Publi2. Se vocês puderem ir lá engajar, vocês me ajudam muito, muito. Eu sei que é muita coisa, gente. Eu sei que eu tô pedindo muita coisa, impedindo pra vocês se engajarem em muita coisa. Mas é que, graças a Deus, eu tô fazendo muita publicidade, tá vindo muita coisa pra eu fazer. E eu faço tudo com muito carinho, muito esforço. Principalmente porque sou eu que roteirizo, sou eu que edito, sou eu que eu gravo. Eu faço tudo sozinha. Então, se vocês puderem ir lá recompensar esse trabalho muito bem feito, que eu faço com muito esforço, muito carinho, eu fico muito agradecida. Tá bom? A Publi do PC Game Pass tá no Instagram, no TikTok e no Twitter. Tá no exclamação Publi. E a do Wild Rift tá exclamação Publi2 e tá no Twitter e no Instagram do perfil do Wild Rift. Pra você que tá no YouTube, você não consegue acessar esse link porque o comando às vezes buga pra mandar link pro YouTube. Tá bom? Então, ele fica meio bugado. Então, eu aconselho você a ir nas redes sociais. Nas minhas redes sociais é no meu Twitter, Instagram e TikTok, que é Ryuka. E do Wild Rift é o Wild Rift. É só você procurar o Wild Rift BR que você acha o Twitter e o Instagram deles. Tá bom? O TikTok é a postagem do PC Game Pass e no Twitter e no Instagram do Wild Rift BR. Então, se vocês puderem ir lá, eu fico muito agradecida. Gente, o vídeo tá muito bom. Tá muito bom. Sério. a edição do vídeo. Aquele negócio que eu tinha falado, eu só mostrei aqui dando um spoiler pra vocês do vídeo. Esse aqui é o vídeo. Muito bem-vindos. Tipo assim, o Daniel, esse é um momentinho muito coração quentinho pra mim. Pra você que não sabe, o meu namorado, meu noivo, né? Ele é um dos editores de LOL mais conhecidos, né? Ele era, né? Ele não edita mais. Mas ele é muito respeitado e renomado nesse meio de edição, né? As edições deles eram absurdas. E eu comecei a editar sozinha. Eu comecei a editar sozinha com inspiração na minha amiga Liz, que tá aí no chat, que ela sempre editou as próprias coisas dela. Até a maioria das coisas que eram editadas do Garotas Mágicas era ela que editava e a edição dela é super fofa. Então, eu me inspirei muito na Liz e eu me inspirei em tentar procurar mais, aprender mais coisas de edição por causa do Daniel, por causa do Tios. Então, eu uni essas duas pessoas que são muito especiais pra mim pra aprender a editar. Não quase do zero, né? Porque antigamente eu fazia MV de anime. Mas eu usava o Movie Maker e o PC era dividido pra 10 pessoas, então era horrível. E agora eu tenho o meu próprio computador e o CapCut tem a ajuda de IA pra editar, é muito mais simples. Então, eu comecei a aprender muita coisa legal da edição. Então, eu lembro que eu mostrei essa parte do vídeo aqui, ó. Essa parte do vídeo. Todo esse frame do vídeo pro Daniel, eu lembro que eu mostrei pra ele esse vídeo e ele falou, ele ficou impressionado. E é muito engraçado que o Daniel, ele é muito genuíno, sabe, nas expressões dele. E na hora que ele viu essa parte, ele falou, como você fez isso? E aí eu falei, por quê? Ele falou, como você fez esse rosto do Trash? E aí eu falei, velho, eu fui procurando várias coisas pra editar e eu achei. Eu fui juntando vários filtros, vários frames e a legenda, né? A letra, eu peguei, eu coloquei, eu editei tudo. E ele falou, caralho, ficou muito foda. Ficou muito foda. E, mano, foi um momento muito especial pra mim porque, tipo, ele achava que eu editava bem já, só que quando ele falou, tipo, especificamente dessa parte, ele achou que ficou muito foda. Então, essa edição foi muito especial pra mim. Foi muito da hora de editar, foi muito da hora de gravar. Então, engajem lá, tá bom? Como eu falei, tá no exclamação publi 2 aí da Twitch. Engajem lá, é muito importante. É um vídeo muito importante pra mim. É uma publicidade muito importante que também vem, essa publicidade, ela vem de um quadro que vocês me incentivaram a voltar a fazer, que é o Fofocas de Runeterra. E tudo isso aconteceu por causa do Fofocas pra eu contar da lore do LOL, né? Que o Andrish também tem a lore do LOL, então é muito importante pra mim. Então, engajem lá, tá bom? Eu fico muito agradecida se você puder deixar o seu like, o seu comentário. Essas duas coisas são as duas coisas mais importantes. E se você quiser repostar e salvar na bandeirinha, também é muito importante, tá? Mas pelo menos o seu like, o seu comentário eu preciso que você deixe lá, tá? Pra não só o Xbox, né? Que é do PC Game Pass e o Air Drift verem que nós somos uma comunidade muito foda e que a gente faça cada vez mais coisa junto e essa era a publi de 1 minuto e 30 que tinha que ser resumida? Foi, mas eu tive problema com o vídeo da Kalista. Esse eu não tive problema. Esse eu consegui, eu consegui me organizar melhor e eu dei meu jeito. E aí esse ficou redondinho, esse vídeo tá perfeito. Esse vídeo, ele não tem defeitos. Eu juro por tudo que é mais sagrado, esse vídeo, ele não tem defeitos. Você não vai achar um defeito no meu vídeo, porque esse vídeo, ele é uma obra-prima, ele tá perfeito. Então, engajem lá, engajem lá, o vídeo está perfeito, maravilhoso. A Riot amou o meu vídeo, a Riot adorou o meu vídeo e eu tô muito feliz. Então, se vocês puderem ir lá, engajar, compartilhar, repostar, vocês vão me deixar muito feliz. e eu queria ver se vocês vão me ver antiguaia, era uma aberração, quero ver não. O defeito é que acaba ou o defeito é que tem um minuto e meio? A nevozinha, a legenda estilizada, os efeitos, é tudo muito pensado. Nada é por acaso naquele vídeo. Nada. Nada. nada naquele vídeo é por acaso. Pronto. Dei uma cor na minha boca aqui, né? Que eu pareço que eu tô morta. Gente, mas sério, esse vídeo tá muito bom. O Viega do Star Rail, ele tem um nome gigantesco, né? Ah, esse vídeo tá muito bom. O Viega do Star Rail. O Viega do Star Rail. O Viega do Star Rail. Mito. Resgatei o gato? Ah, eu não vi, perdão. Pronto. Aí, o gato. Desculpa, eu não vi. Oi, Neném. Gente, mas vocês gostaram da publicidade do... Vocês gostaram? Acharam o vídeo do PC Game Pass divertido? Vocês acharam que o vídeo ficou legal e divertido? ficou uma dinâmica muito fofa, né? Ficou muito legal. Você é bem atriz? Eu achei que ela pobre do palude. Mulher, mas indiretamente é. Se você parar pra pensar que indiretamente é, não tá errado. porque eles são meio que donos, né? Eles ajudaram a fazer o jogo. Então, indiretamente é. Ficou diferente dos outros, ficou muito diferente, né? Mas eu achei que fosse voltar hoje. Ah, sim, entendi. Não, deixa sair a atualização que a gente joga. Não saiu a atualização ainda. Mulher, tu bani o Nami por quê? Oxi. Tu bani o Nami. Amado. Por que ele bani o Nami se meu boneco ajuda ele? Mano, ele vai de nilha, ele bani o Nami. Ele é burro? Exclamação chave, amiga. Eu não sei, o que que eu jogo com o Nila. Obrigada, telinha. Eu jogo o que com o Nila? Também não entendi. E a Nami nem ruim é o boneco dele. Ele vai de Twitch. Eu vou reportar ele. Eu vou reportar ele e bani o meu boneco. Bom, eu acho que eu vou de Lulu, né? Sei lá. Lulu, Samira. Oxi. Eu gosto de Serafine. Nossa, Serafine contra Samira é só pra eu tomar e cá, né? Que pessoa esquisita da porra. Eu trollava? Eu não. quem vai se foder na minha conta sou eu, não é ele? Não, eu não... Eu já reportei ele. Tu vai dar pio pra isso? Amiga, pegaram um huê e eu vou. Eu quero ganhar. Eu não quero perder jogo, não. Eu quero ganhar. Se ele quer trollar, ele se foda, amiga. Amiga, você tem que entender uma coisa. Não é porque uma pessoa tem uma atitude que eu vou ter uma pior do que ele. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar o jogo. Eu não aguento mais perder, não. Dai, o mesmo, você toma ban. Eu quero ganhar, oxi. Eu vou ficar trolando porque o doente é doente? Gente, é a minha conta. Se fosse pra eu jogar na conta dele, eu trollaria. Eu não. Eu tenho um gato na tela, resgataram. Eu não... Oxi. 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 e está reporta no final do game de novo eu não acho que dá para reportar duas vezes assim não sei se não Eu pedi para o Daniel olhar aqui o face dele. Se você reportar no final, se você reportar agora, não dá no fim do game, mas só na kill e dá sim. Como assim? Você viu que o Tio Neumann vai voltar? Não vi não, mulher. Vai mesmo ou é fake news? É real? Da hora. Eu nunca fui uma grande fã delas não, mas elas eram legais. Então, eu acho que não dá para reportar agora. Acho que dá, deixa eu ver. Vou reportar de novo. Meu Deus, nossa, mira de rio. Mulher, que nojeira. Cadê o Supe? Estava invadindo lá com eles. A boneca já é ruim com o Clint de rio ainda. Pois é, mulher. Não sei por que ela está de rio. Eu não entendi. Ela está aí. Ai, eu amo essa música. O Yaku já está com 3 kills? É, eles estavam brigando ali no invade. Ai, quem? Ai. Cara, a gente está level 2. Eu não sei se isso aqui dá certo ou não. Nossa, ele gastou o E. Obrigado. Onde você está indo? Tudo bem? Que só de bom também. Oi, Roqueira, tudo bem? Oi, Cleo. Obrigada, hein, pelo desistoito. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. É, não sei, não, mas jogo aqui, mano. A gente vai engajar com a Lilia com 200 de HP? O que, mano? É que eu peguei a kill no auto-ataque da Pix. Não foi nem o meu. Tá caindo com muita Caitlyn, super? Não. Não caí com nenhuma. Não. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu li Caitlyn supe. Não, não tô não. Por quê? Não, não tô caindo com nenhuma Caitlyn adecar. Por que eu li supe? Eu sei. Você é bem tranquila. Eu tô num cacete nessa mira. Não, não, não tô não. Por quê? Uma coisa nada a ver, mas eu acredito que tem um doguinho no 3DM que se chama Pudim? Sério? Ah, outra coisa que eu fiquei frustrada nesse jogo é a falsa sensação que tem da gente fazer carinho no doguinho e eles botaram isso de propósito. Tipo, o personagem fica lá, tipo, estático, parado e o doguinho fica rodando em volta dele. E só aparece a opção fazer carinho. Ah, entendi, hein? Entendi. Não, não caí, não. Esses dias viam aquele dedo em cara, uma fé e ele, ah, caralho. Eu achei uma merda isso não terem o Ames. Tipo, nem pro bicho se abaixar e fazer só assim, sabe, na cabeça dele. Não, não. Tipo, nem pra isso, tá ligando? Não, você não merece. Hum, ela vai achar. Mulher. Ai, ai. Dá pra fazer isso de primeiro item? Eu vou fazer isso de primeiro item. Na realidade, não vou, não. Vou? Vou, Fono. Ela achou que ele estava sozinho, porque a Hell subiu. Ai, eu acho que ela achou que eu subi também, mas eu não subi. Ela está com seis itens, é, Júlio. Ela já advasta essa mira, fecha dois itens, faz pita que eu ouvi. Então, mulher, eu não sei, né? Eu não sei porque eu sou uma Lulu de Exaust, hein? Eu sou uma Lulu de Exaust, né? Eu não sei se ela dá penta que eu. Essa boneca, ela precisa snowballar muito pra fechar dois itens e dar penta que eu. Ela está muito fraca, esse boneco. Ela está meio fraquinha. Ela fazia isso no lançamento dela, hoje em dia não faz mais, não. O que você acha dela em questão de visual e estética? Dela quem? A Samira? Eu me perdi. Ah, eu gosto dela, acho ela bonita. Não consegui ter dedo para o parque. Não, eu não vi a música nova. Nossa, o bagulho dela pegou só nele. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. É, eu não imaginava que eu viego estivesse aqui, não. Eu já coloco, peraí. Olha, essa Lili, ela está passando mal, né, mano? Você baixou o Shiny? Ai, eu não quero ouvir aquela música. Perdão. E o homem sabe ajudar o Lulu. Eu sei lá. essa lily ela é muito ruim mulher essa lily ela só não é pior que ela é só uma só um aliado foi eliminado eu não vou dar bem na frente o que ele não dá bem mas vou dar bem não deu bem caiu deu bem passar obrigado joão tá achando ela é muito bom sei lá eu não vejo diferença nenhuma que eu vou fazer agora para eu sou uma testada mesmo eu odeio item passivo e para mim parece que não faz diferença nenhuma sabe eu odeio passivo eu não sou fácil não era só esperar eu chegar eu tava só guardando para gente não tomar ganho e não é um inimigo mas ele não consegue ter calma não sei adianta o chat inteiro é um aliado foi eliminado um um o 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 Um dano de um centavo e meio. Estou chegando, estou chegando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que eu faço aqui? Cadê isso aqui? Me falaram que o álbum da Nath Peluso tá bom. Tem? Ah, eu comei errado. Nunca nem vi, nunca nem sei quem é. Ah, 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 ah. Vão buffar a Lulu? Não sei. Não. Cadê o item? Não era só vender? Como é que faz pra trocar? Não era só vender? Como é que troca? Só vender e comprar o de 400, é? Ah, tá. Obrigada. E como é de dar errado? Não tem como trocar? Tem, tem sim. Não sabia? Não sabia? É, só dá pra trocar uma mesmo. Obrigada, Mesh, pelos dois serem muito entendidos de volta. Obrigada por você apanham. Oi. Não consigo ganhar o jogo no LoL? Eu. Eu, 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 eu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha isso. Olha como ele palma fácil. Muito difícil, né? Palma agora, não só. Não dá GG, né? Eu não queria. Não dá, não. Duas pessoas morreram 18 vezes no nosso time. E um deles tem 3 assistências. Nem Q tem. Uau! Muito difícil, hein? Muita mecânica envolvida em Farma de Hora, não só. Ele tá 1 barra 10 barra 3. A outra tá 1 barra 8 barra 6. Eu só vou resetar porque eu preciso de War, né? Porque ela vai atirar minhas War. Eu vou resetar minhas War. Não. Gigi. Gigi. Mano, pra onde você tá indo? Meu Deus. Meu Deus. Mano. Oi, Maíra, tudo bem? Sua treinamento é destruída? Eu só não vou reportar o cara do top, porque o cara do top tomou de tabela. Mas eu vou reportar essa menina da jungle e esse cara do mid. Esse cara do mid, eu tenho quase certeza que deve ser o job. Ou deve ser o job ou ele tá estourado de droga, né? Hoje é sexta-feira, com certeza deve ser droga. Porque não tem outra explicação. Não tem explicação pra esse cara que tá fazendo isso, mano. Sexta-feira, começo da noite, deve ser droga. Álcool, pó, sei lá o que que é. Não, o tweet eu já bani já. Já bani não, já reportei. Come and get me. Mulher do céu misericordioso. Come and get me. Ai, ai. Peraí, gente. Um minutinho, vou fazer um pipi. Peraí, gente. o Tchau. E aí 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 E aí